Bom dia a todos. Teste de áudio. Bom dia a todos. Gostaria de fazer a todos bem-vindos a esta apresentação online. Meu nome é Carlos Vieira e eu vou estar... Bom dia a todos. E eu gostaria de agradecer a presença de todos nesta manhã. Hoje, o nosso tema foi escolhido como sendo o fundamento e a aplicação da leitura de umidade do solo. Essa foi uma apresentação adaptada da apresentação do professor Colin Campbell da Universidade de Washington. Antes de iniciar nossa apresentação, eu gostaria de conhecer um pouco mais o perfil dos nossos participantes. Então a gente vai lançar na tela algumas questões e eu pediria que vocês apenas respondessem clicando nas opções. A votação está ocorrendo. A votação está ocorrendo. Nós temos um resultado interessante. Até o momento, cerca de 60% das pessoas já mediram ou medem umidade do solo. Uma segunda pergunta para aqueles que já trabalharam com umidade do solo. Qual o princípio de leitura que vocês já utilizaram? Nesta tela vocês podem perceber que, caso vocês tenham trabalhado com mais de um princípio, essa opção está disponível também. Muito obrigado. A gente recebeu os resultados agora e mais da metade dos nossos participantes não utilizaram nenhum dos três métodos listados acima. E uma terceira pergunta seria, no caso do estudo de vocês, se seria importante não só a umidade, mas também alguma outra propriedade desse solo, ou temperatura, ou até mesmo a condutividade elétrica dele. Obrigado pela participação. E, segundo os nossos resultados, 56% dos nossos participantes consideram não só a umidade do solo, mas também a temperatura e condutividade elétrica como informações importantes para o seu estudo. Então, agora, conhecendo um pouco mais o perfil dos nossos participantes, eu gostaria de dar início à nossa palestra. Primeiro, o que seria a umidade do solo? A gente tem como definição que a umidade do solo é a quantidade de água presente nesse solo. Existem várias maneiras de medir a umidade presente no solo. Existem as medições diretas e as medições indiretas. No caso de medições diretas, são aquelas onde a gente avalia a propriedade diretamente. Como exemplo aqui, a gente colocou, por exemplo, o comprimento de algum objeto medido por réguas, ou até mesmo a massa de algum objeto medido com uma balança. Mas existem também algumas medições indiretas, onde a gente mede uma outra propriedade do nosso produto e relaciona essa propriedade com a propriedade que a gente busca através de calibração. Um exemplo disso seria um termômetro de mercúrio, onde o que a gente mede, na verdade, é a expansão de um certo líquido dentro de uma escala graduada. E a gente determina a temperatura do ambiente baseado numa calibração feita previamente. E existem dois tipos de umidade do solo. A gente pode medir a quantidade de água presente no solo volumetricamente ou gravimetricamente. A definição de conteúdo volumétrico de água, ou CVA, é a seguinte. A gente tem o volume de água dividido pelo volume total da nossa amostra. sendo o θ, ou CVA. E as unidades que a gente pode utilizar, por exemplo, é um metro cúbico por metro cúbico, ou então uma certa porcentagem de umidade do solo. Aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem uma amostra de solo e suas três fases. A parte mineral sólida, a parte de água e a parte preenchida por ar. E nesse caso, a gente tem 35% de conteúdo volumétrico de água. Ou seja, dos 100% dessa amostra de solo, 35% é ocupado por água. Para chegar no conteúdo volumétrico de água, a gente precisa do volume de água e do volume total da amostra. Para chegar no volume de água, a gente faz por secagem. Ou seja, a gente determina a massa de água presente nessa amostra, pegando uma amostra de solo úmida e tirando o peso dessa mesma amostra depois de seca e estufa. Com a massa de água presente nessa amostra, e o valor de densidade de água que é conhecido, a gente consegue calcular o volume de água presente nessa amostra. Já o volume total da amostra, a gente precisa determinar no momento da coleta dessa amostra, utilizando algum tipo de instrumento de volume conhecido. A segunda maneira de medir a umidade do solo é pelo método gravimétrico. Ou seja, nesse caso, a gente não considera o volume de água da amostra, e sim a massa dessa água presente quando comparada com a massa da parte seca dessa amostra. Existe uma forma de se relacionar tanto o conteúdo volumétrico de água quanto o gravimétrico se a gente conhecer a densidade dessa nossa amostra. E dois pontos importantes a serem considerados aqui é que, até o momento, a gente não tem uma maneira de se medir o conteúdo gravimétrico de água em campo. Todos os métodos existentes até o momento, eles permitem que a gente meça a umidade no campo, mas essa medição a gente vai obter em quantidade de volume de água, e não em massa de água. E para a gente conseguir as leituras de volume de água, em laboratório a gente precisa saber o volume da amostra coletada. Essa daqui seria uma técnica direta de medir a umidade do solo. Ou seja, a gente vai no campo, coleta uma amostra do nosso solo, sela ele em um plástico, por exemplo, ou um recipiente que não permita a perda de umidade. No laboratório a gente pesa essa amostra úmida, depois coloca essa amostra em estufa para a secagem, e depois pesa de novo essa mesma amostra, quando a gente obtém o peso seco dela, retirado a umidade. Para fazer o conteúdo volumétrico de água, mais uma vez, seria o mesmo procedimento, só que no caso da amostragem, a gente precisaria conhecer o volume dessa nossa amostra. As vantagens de se medir a umidade diretamente, é que é um método relativamente simples, ele é bastante preciso, porque a gente vai estar medindo diretamente a propriedade que a gente busca, e é considerado barato. As desvantagens desse processo, no entanto, é que ele é um processo destrutivo, ou seja, a gente vai acabar retirando do nosso campo de experimento essa amostra, e não vai ter como estudar isso de uma maneira temporal. É um método que demanda bastante tempo, e é necessário também alguns equipamentos de laboratório, como uma balança de precisão e uma estufa. E agora a gente pode falar um pouco dos métodos indiretos de se medir a umidade do solo. Esses são métodos utilizados diretamente no campo, e a gente tem três classes aqui. Uma seria por termalização de nêutrons, a segunda seria por pulsos de calor, e a terceira seria o método dielétrico. Dentro do método dielétrico, a gente tem duas opções. Ou o princípio FDR, ou o princípio TDR. Então, o primeiro grupo de medição indireta seria a sonda de termalização de nêutrons. Ou seja, nesse caso, a gente tem um equipamento com uma fonte radioativa. Então, a gente vai no campo, onde a gente pré-instalou alguns canos de alumínio, e coloca essa sonda de nêutrons dentro dele para fazer a leitura. O que ela vai fazer? Ela tem essa fonte radioativa que vai emitir nêutrons. Toda vez que esses nêutrons encontrarem um átomo de hidrogênio no solo, eles vão se desacelerar. E a partir desse momento, eles vão ser considerados como nêutrons termais. O aparelho, ele consegue detectar, então, a quantidade de nêutrons que foram desacelerados e criar uma relação com a umidade do solo, já que todos os nêutrons que foram desacelerados interagiram com o átomo de hidrogênio no solo. Então, para fazer a medição, a gente leva o equipamento a campo, coloca nos furos realizados, até a profundidade que a gente deseja tirar a leitura, e toma a leitura. A leitura pode durar de 14 segundos a 2 minutos, e quanto mais tempo a gente deixa, melhor é a precisão. As vantagens do método de sonda de nêutrons é que ele consegue atingir um grande volume de medição, ele forma como se fosse um volume de influência de um tamanho de uma bola de futebol, ele não tem tanto problema com variabilidade espacial, e um único instrumento, ele consegue tirar leituras não só em diferentes pontos, mas em diferentes profundidades do solo também. E ele é insensível à salinidade. Como desvantagens desse método, a gente pode citar que ele não permite a gravação contínua de leituras de umidade, por possuir uma fonte radioativa, ele requer que o usuário tenha uma certificação para operar esse instrumento, ele é caro, e também é um instrumento bastante pesado. O segundo método de leitura indireta seria por pulso de calor. Nesse caso, a gente tem o sensor medindo propriedades térmicas desse solo, e relacionando através de calibração com a umidade presente no solo. Então, o funcionamento dele, ele funciona com dupla agulha, sendo que uma agulha, ele vai aquecer esse solo, e a segunda agulha, ele vai medir a temperatura. Como ele tem uma distância pré-determinada entre os dois pontos, ele vai medir esse máximo aumento de temperatura, e utilizar isso para determinar a propriedade térmica do solo e converter por meio de calibração e umidade do solo. A instalação desse sensor é bastante simples também. A gente pode ver na foto que ele tem essas duas agulhas, e basta inserir essas duas agulhas no solo, de uma maneira cuidadosa, para que a gente não altere a direção dessas agulhas. É um sensor que pode ser conectado ao data logger, e depois manipulados esses dados em laboratório. Como vantagens desse método, ele por ter um sensor bastante pequeno, ele consegue medições em volumes pequenos. ou seja, se a gente quiser medir a umidade ao redor de sementes em desenvolvimento, ele seria o método mais indicado, porque ele tem esse volume de influência menor. No caso das desvantagens, ele requer um data logger que consiga medir, que consiga trabalhar esses dados de propriedades térmicas, e normalmente esse data logger é um pouco mais complexo. variações na temperatura do nosso solo também podem alterar as leituras de umidade, e é um equipamento bastante frágil, principalmente na hora de inserir a sonda no solo. E o terceiro grupo seria baseado na teoria dielétrica, ou seja, o que esses sensores vão medir é a permissividade dielétrica do solo, a capacidade que esse solo tem de reter cargas elétricas. Então, a gente pode perceber aqui, a gente colocou uma lista dos principais componentes do solo, o ar, a parte mineral do solo, a parte da matéria orgânica, presença ou não de gelo, e a água. A gente pode perceber que a maioria desses componentes tem a sua permissividade dielétrica bastante baixa, só a água que fica no máximo da curva que é de 80. Então, a gente percebe que tendo todos os componentes próximos de zero, só a água no seu máximo, qualquer mudança no volume de água presente nesse solo, ele vai acarretar também na mudança da permissividade dielétrica total desse solo. Aqui fica mais fácil da gente entender essa seria a permissividade dielétrica total do solo. E a gente percebe que ela varia de acordo com a permissividade dielétrica de cada um dos componentes do solo, da parte mineral, da parte do ar, da parte da água, da matéria orgânica e do gelo, e também que o volume presente de cada um desses componentes no solo, ele influencia na permissividade total do solo. o teta aqui, ele representa a variável que a gente procura, que é o conteúdo volumétrico de água. Então, a gente pode isolar o teta da equação e perceber que ele é bastante, ele tem uma bastante interferência, uma grande interferência, perdão, da permissividade total desse solo. Em resumo, se a gente conseguir um equipamento que meça essa permissividade total do solo, conhecendo a permissividade de cada um dos outros componentes, a gente consegue, por meio de calibração, chegar no conteúdo volumétrico de água. E dentro da teoria de elétrica, a gente encontra dois princípios. o primeiro seria o TDR e o segundo seria o FDR. O TDR ele é, ele significa Time Domain Reflectometry, ou seja, ele é baseado no domínio do tempo. O que a gente tem aqui no caso seria um aparelho capaz de gerar um pulso e esse pulso ele vai ser mandado através do cabo do sensor e retornar para esse mesmo aparelho onde ele vai ler o retorno do sinal. Então a gente tem aqui o pulso sendo gerado, ele vai caminhar através do cabo e quando ele atingir o início da sonda parte desse pulso ele vai retornar para o instrumento de leitura. A outra parte vai continuar até atingir o final dessa sonda onde a outra parte vai retornar para o leitor. E é isso que ele vai analisar na hora de calcular a umidade. Quanto tempo ele levou a partir do momento em que ele atingiu o início da sonda que seria esse ponto até onde ele atingiu o final da sonda. Então a gente percebe aqui que esse tempo em areia seca é menor por exemplo do que em água destilada. E é esse comprimento que a gente chama de comprimento aparente da sonda que é relacionada à permissividade elétrica do solo e consequentemente em conteúdo volumétrico de água a partir de calibração. as vantagens desse método TDR é que ele é relativamente insensível à diferença de textura do solo então se a gente tem um solo bastante heterogêneo ele pode ser útil para tirar as leituras de umidade. Como ele analisa esse comprimento aparente da sonda a gente consegue também não só informações da umidade presente nesse solo mas também da condutividade elétrica desse solo é um método considerado bastante preciso e não sofre muita interferência de salinidade se ela for considerada de baixa a moderada como desvantagens do método TDR ele é um método bastante considerado caro não só pelas sondas mas principalmente pelo aparelho que ele precisa que gere esse pulso elétrico ele não funciona em alta condutividade elétrica e isso é uma limitação de todos os métodos baseados na permissividade de elétrica ele requer uma análise dessas ondas que nem a gente fez anteriormente o bom é que hoje no mercado existem vários pacotes que nos ajudam a interpretar esses dados e também ele é sensível a bolsões de ar no solo ou seja se tiver algum espaço vazio perto da sonda as leituras elas vão ficar prejudicadas o segundo grupo de sensores dentro da teoria da permissividade dielétrica são os de capacitância ou FDR nesse caso o sensor ele vai funcionar como um grande capacitor então ele vai ter ou agulhas ou alguns pratos de cobre no circuito que vão funcionar um como prato positivo e outro como prato negativo e no meio deles ele vai utilizar o material na verdade o material que fica ao redor deles em contato com eles vai ser considerado material dielétrico aqui para exemplificar a gente tem o diagrama de um capacitor com o prato positivo e o negativo gerando esse campo eletromagnético no material dielétrico no nosso caso seria o solo então esse seria o funcionamento dele a gente tem o negativo e o positivo gerando esse campo eletromagnético e a gente percebe que o volume de influência dele não vai muito longe ele chega em torno de uns dois centímetros ao redor das sondas então como que ele faz ele transforma essa permissividade em umidade do solo na verdade o carregamento do capacitor ele é relacionado com essa propriedade dielétrica do solo o circuito ele vai converter a carga desse capacitor em uma saída seja de voltagem ou de corrente e através de calibração feita em laboratório a gente consegue relacionar a saída no caso do nosso exemplo aqui está em voltagem em milivolts com uma certa uma certa cva um certo conteúdo volumétrico de água do solo e aqui no caso a gente tem diferentes tipos de solo exemplificados no nosso gráfico as vantagens do método FDR é que ele é considerado de baixo custo tanto as sondas são baratas como também os aparelhos como dataloggers e leitores portáteis eles são considerados simples então o preço deles também não é muito alto são de fácil instalação e utilização e oferecem uma boa resolução para pequenas mudanças de umidade no solo eles conseguem detectar pequenas variações na umidade e apresentam um baixo consumo de energia como desvantagens elas até se assemelham bastante aos do princípio TDR ou seja ele tem a limitação se houver embolsões de ar presentes próximos à sonda e em condições de alta condutividade elétrica também e nesse caso elas apresentam uma certa sensibilidade também a diferenciação na textura do solo esse diagrama nos mostra algumas opções de instalação dos sensores de umidade no solo a gente pode ou cortar um perfil do solo e colocar os sensores em trincheira lateralmente a gente pode fazer um buraco com um trado e inserir o sensor no fundo dele com a ajuda de um cano de alumínio ou PVC a gente pode fazer um buraco maior e inseri-los também na lateral ou então a gente pode utilizar o mesmo trado e fazer um furo na diagonal e instalar o sensor também com a ajuda de um cano cada método tem as suas vantagens e desvantagens e até dependendo do caso alguns são inviáveis a vantagem de se colocar lateralmente é que a gente não altera as condições do solo logo acima do sensor ou seja a gente não perturba o solo que está logo acima do sensor e não altera as condições de infiltração por exemplo da água já no caso de fazer o furo com o trado ele é um método mais simples só que a gente alterou toda a parte física do solo que vai logo acima dele porque a gente vai ter que encher esse buraco de novo com o solo a gente pode até compactar um pouco ele para tentar deixar o máximo parecido com o solo ao lado mas a gente acabou mudando de qualquer forma então o método indicado se possível seria colocar contrado que une a facilidade de fazer um buraco pequeno e na diagonal para a gente não alterar o solo logo acima desse sensor em qualquer desses casos é importante deixar o sensor com o seu eixo da largura na vertical para que a gente não forneça a água um platô onde ela possa ficar acumulada os sensores de solo também eles podem ser utilizados não só no método de instalação permanente que a gente comentou no slide anterior mas também no método que a gente chama de insira e leia ou seja a gente pega um mesmo sensor com leitor portátil coloca num solo tira uma leitura instantânea e já muda para um outro ponto com esse mesmo sistema o propósito desse tipo de instalação é para poder fazer várias medições em uma grande área utilizando poucos equipamentos ou até mesmo só um sistema alguns pontos a serem considerados é que no método de insira e leia é importante a gente ter um bom contato da sonda com o solo e lembrar que se esse solo tiver algumas propriedades muito diferentes do sensor por exemplo se o solo tiver muito mais frio ou muito mais quente que o sensor a gente precisa deixar o sensor no solo para permitir um certo equilíbrio entre os dois meios e no final dessa discussão toda existe uma técnica que seja melhor do que a outra não a gente até apresentou aqui não só as vantagens de cada um dos sistemas mas também as desvantagens dele então realmente a decisão de qual técnica escolher vai depender muito das condições dos nossos estudos ou seja quantos locais de estudo a gente possui quantas quantas sondas a gente vai utilizar em cada local se são diferentes profundidades ou não se eu já possuo algum tipo de equipamento que eu possa adaptar qual o orçamento que eu possuo se eu possuo mão de obra para executar as tarefas e tirar as leituras pontuais ou se eu preciso deixar ele em campo sozinho tirando as leituras no caso ainda da sonda de neutrons se eu for utilizar eu preciso de alguém que seja capacitado e que tenha certificação para utilizar esse sistema a gente trouxe aqui também três casos exemplificando esse ponto que eu levantei que não existe um método ideal para todas as aplicações nesse primeiro cenário a gente tinha uma pessoa que precisava monitorar a umidade em vários locais mais de 20 locais e em várias profundidades além disso ela precisava que a coleta de dados fosse contínua ela queria analisar a variação de umidade ao longo do tempo ela tinha um certo orçamento disponível para implementar esse sistema e depois ela gostaria de utilizar esse sistema para monitorar a irrigação nesse caso para ela o indicado seria os sensores de capacitância eles apresentam uma boa precisão não são tão caros então para colocar em 20 ou mais locais ficava mais barato do que utilizar outros sistemas eles podem ser instalados em solos não perturbados e também existe a opção no mercado hoje de data loggers que mandam os dados por internet por sinal de rádio ou por sinal de celular então ela não precisava ir a campo para baixar esses dados sempre que precisasse no segundo caso a gente também tinha vários locais para serem medidos e ela precisava das leituras de umidade em diferentes profundidades só que ela não precisava de uma frequência muito grande de leituras e ela tinha pessoas para tirar essas leituras para ela fora o orçamento que era mais limitado então a decisão nesse caso foi pela utilização da sonda de nêutrons porque um orçamento limitado ela poderia comprar esse equipamento que é caro mas uma única unidade atenderia aos 20 locais de medição e também ela teria uma pessoa para tirar essas leituras para ela no nosso terceiro caso a gente tem um estudo de balanço hídrico em um ecossistema onde a textura do solo variava significativamente existia um orçamento disponível para a implantação do sistema então a decisão foi pelo sensor TDR porque ele é menos sensível a variação de textura do solo e apesar de ser um pouco mais caro o pesquisador ele possuía um orçamento para implantar esse sistema fora isso ele também precisava de leituras pontuais de umidade em vários locais diferentes no ecossistema dele então para essa aplicação foi oferecida os sensores de capacitância utilizados naquele método de insira e leia que a gente comentou anteriormente então como conclusão disso a gente percebe que existem vários métodos para medir a umidade no solo e que não existe um que seja ideal para todas as aplicações que vários fatores devem ser considerados na hora de escolher qual sensor utilizar e qual princípio utilizar mas para ajudar os pesquisadores nessa decisão a gente possui uma grande quantidade de informações seja no site dos próprios fabricantes ou até mesmo perguntando para os cientistas que já trabalharam com algum desses métodos a gente incluiu também aqui uma tabela resumo de tudo que a gente tratou até o momento comparando cada um desses métodos a sonda de nêutrons o TDR ou FDR desde a questão de custos de cada um dos equipamentos até a esfera de influência deles e as limitações deles se são sensíveis à temperatura se são sensíveis à salinidade como o Carlos comentou no início da apresentação a gente vai disponibilizar através do nosso site uma cópia dessa apresentação em PDF e para que a gente utiliza essas leituras de umidade a gente pode utilizar para controle e agendamento de sistemas de irrigação para fazer o balanço hídrico de ecossistemas a eficiência do uso da água pela cultura o monitoramento hidrológico ou até monitoramento e prevenção de eventos catástrofes a gente tem por exemplo pesquisadores que utilizam medições de umidade do solo para correlacionar com eventos de deslizamento por exemplo de encostas uma outra aplicação das leituras de umidade do solo seria na parte agrícola hoje em dia a gente tem vários sites disponíveis na internet em que a gente consegue tirar essas leituras não só de quanto choveu em cada região das áreas que sofrem de seca ou até mesmo da umidade presente semana a semana mais uma vez uma aplicação agrícola agora um pouco mais localizada considerando somente a região sudeste e para aplicação agrícola a umidade do solo é bastante considerada é claro que a gente tem algumas janelas para executar certas tarefas no campo e que devem ser respeitadas mas sempre que possível também considerar o fator da umidade do solo na hora de definir essas tarefas porque a gente sabe que um solo muito úmido pode atrapalhar tarefas como gradagem então a gente tem alguns estudos que relacionam qual seria a umidade mais indicada para os diferentes trabalhos a serem realizados no campo esse estudo por exemplo ele indica que para utilizar o arado de discos e grades a faixa ideal de umidade ficaria nessa faixa friável aqui a gente tem a força de tração utilizada correlacionada com a umidade gravimétrica do solo e essa umidade friável já não é tão indicada quando a gente for utilizar um escarificador por exemplo no caso do escarificador a faixa ideal seria mais para o seco do solo e analisando essa questão de umidade com o trabalho no campo a gente pode evitar horas paradas de trator por exemplo e acabar economizando no processo como um todo aqui a gente tem um exemplo do tipo de dados que a gente obtém desses sensores de umidade esse é um gráfico ao longo do tempo onde a gente tem os eventos de chuva representados pelas setas vermelhas e cada uma dessas linhas é um sensor de umidade instalado em uma diferente profundidade no solo então não só a gente pode perceber a variação da umidade em uma certa profundidade mas quanto tempo ele demorou para chegar às outras profundidades logo abaixo dela antes de terminar e abrir para as perguntas e respostas a gente tem mais duas questões que gostaria de compartilhar com vocês a primeira dela é se vocês gostariam de receber um orçamento de sensores de umidade para ter uma ideia até dos custos de implantação de um sistema como esse nós estamos recebendo os resultados muito obrigado e a segunda pergunta seria se vocês teriam alguma sugestão de tópico para um futuro seminário a gente procura realizar um seminário virtual a cada mês sobre teorias não só relacionadas ao solo mas também a fisiologia vegetal nessa questão também vocês podem escolher mais de uma opção muito obrigado então agora a gente vai abrir o tempo para responder as perguntas que nos foram enviadas através do chat muito obrigado Fábio nós vamos passar então a responder as questões enviadas pelos participantes muito obrigado àqueles que já enviaram suas perguntas aqueles que ainda tem questões que não foram enviadas basta utilizar a interface do GoToMeeting escrever a tua questão que nós recebemos aqui vamos tentar responder dentro dos próximos 10 minutos que temos disponíveis se não conseguimos responder a todas as perguntas que parece ser o caso porque já temos um número razoável de questões nós vamos responder por e-mail e responder a todos e ainda postar no site da Decagon aqueles que chegaram depois do início da apresentação uma cópia dessa apresentação também será enviada a todos os participantes então não precisa se preocupar que nós vamos fazer isso ficar disponível para você bom então vamos a nossa primeira questão temos a pergunta do participante Diego dos Santos Fábio no caso das regiões semi-áridas e áridas do sertão nordestino a umidade do solo é relativamente baixa existe um método que se mostre mais eficiente na medição da umidade desses solos bom os métodos de medição de umidade hoje em dia eles apresentam uma resolução bastante boa até os sensores mais simples como o FDR testando testando opa desculpa então retornando a resposta hoje em dia os métodos de medição de umidade eles eles evoluíram bastante e tanto os sensores mais simples como FDR ou TDR eles conseguem apresentar para o pesquisador uma resolução bastante boa perceber pequenas variações na umidade do solo então a gente tem sensores que apresentam leituras não só de solos bem secos a 0% como até saturados o que a gente não encontra em campo mas de 100% por exemplo no caso de solos áridos a preocupação seria só considerar a parte da salinidade dele talvez seja uma limitação para alguns métodos Obrigado Fábio vamos então a próxima a próxima questão Fábio você pode citar alguns alguns órgãos de referência que possuem os instrumentos para monitoramento de desastres Para o caso de monitoramento de desastres é um sistema que ainda se encontra em implantação mas aqui no estado de São Paulo mesmo sistemas que medem não só a precipitação mas a umidade do solo e correlacionam essas duas leituras estão sendo testadas para no futuro serem aplicadas nas diferentes cidades principalmente naquelas que apresentam áreas de risco Mais uma questão Fábio existe a necessidade de se fazer calibração para diferentes tipos de solo? Não existiria porque os sensores hoje eles já vêm calibrados de fábrica para a maioria dos solos minerais inclusive principalmente para os casos do TDR e sonda de nêutrons que não oferecem influência da textura do solo isso fica mais evidente a gente só indica fazer uma calibração específica para o seu solo se ela for muito diferente dos solos minerais mais comuns temos uma questão do participante Baltoíris Júnior Fábio estou fazendo um estudo com irrigação por efluente tratado em que um dos problemas é a salinização do solo neste caso medir por aparelhos elétricos é a melhor opção já que serão mais sensíveis à sanilidade obrigado na verdade eu até peço desculpas eu acho que não ficou muito claro mas quando eu digo que o sensor ou um princípio ele é mais sensível a algum fator no caso sensível à salinidade quer dizer que ele tem isso como uma limitação ou seja nos solos salinos nos solos mais salinos os sistemas dielétricos eles são mais limitados ou seja as leituras que eles oferecerem vão ser menos precisas e Fábio Fábio pergunta do participante Fábio qual a diferença entre umidade do solo e potencial hídrico bom essas duas características elas fazem referência à água disponível no solo no caso da umidade quando a gente mede a umidade a gente está falando em quantidade de água nesse solo seja em volume ou em massa no caso quando a gente fala de potencial hídrico a gente fala da energia dessa água no solo ou seja o quanto que essa água está presa as partículas do solo e nesse caso não estão disponíveis para as plantas utilizarem ou não as unidades inclusive são bem diferentes a medida de umidade ela é dada em porcentagem ou metros cúbicos e no caso de potencial hídrico elas são dadas em medidas de Pascal excelente vamos acho que temos tempo para mais uma ou duas perguntas essa é a questão do participante Leandro Silva Fábio qual tempo que devo deixar para obter a leitura de uma sonda FDR acoplada ao ProCheck pois pelo que vejo a sonda fica atualizando e não para para obter uma leitura exata final no caso de utilizar os sensores FDR com leituras pontuais nesse caso a leitura de umidade ela tende a ser instantânea o que pode variar um pouco é a leitura de temperatura dela que vai demorar um certo tempo para equilibrar principalmente se a diferença de temperatura da sonda com o solo for muito grande então o recomendado seria realmente deixar alguns minutos até que a leitura ela fique o mais estabilizada possível como ela tira leituras em tempo real pode ser que essa leitura ela nunca fique parada em um certo valor mas vai chegar a um ponto em que esse valor não vai variar muito excelente então a nossa última questão Fábio os sensores podem ser utilizados em outros materiais que não o solo sim eles podem no caso como eles são calibrados de fábrica para solos as leituras de umidade elas vão ser elas vão sofrer uma certa interferência elas não vão ter a mesma precisão como se tiradas em solo no caso de fazer leituras em materiais muito diferentes dos solos o que a gente pode fazer é criar essa calibração específica utilizando as leituras brutas dos sensores aquelas leituras que não foram transformadas em volume de água e correlacionar isso com a umidade presente no seu material pelo método gravimétrico de água Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto